Garanta que a sua frota seja 100% com a manutenção preventiva em dia em prol de uma gestão de frota mais estratégica. A gente sabe que administrar inúmeros veículos e o comportamento do condutor não é uma tarefa fácil. Muitas vezes as suas responsabilidades e a sua frota crescem antes mesmo que você esteja preparado para isso. Mas se você acha que já é tarde demais para mudanças radicais, comece exercendo um bom controle sobre as suas ações. Acredite, um gestor de frotas excelente não pode ter uma visão superficial. Na prática o gestor de frota quando assume o desafio é fundamental que o primeiro passo seja o diagnóstico da frota. Ele precisa entender qual é o cenário de frota, tirar uma grande foto. Eu costumo dizer uma grande fotografia do seu cenário de frota. Esse é o primeiro passo. Com base nisso, ele caminha para desenvolver os principais KPIs de frota. Todos, claro, aderentes a uma política de frota. A política qual garante que esses KPIs sejam acompanhados ao longo do tempo. É claro que o gestor de frota também precisa separar um tempo precioso para a parte analítica. Então, a gente passa agora do gestor de frota para o gestor de mobilidade, gestor de vidas. Então, cada vez mais, para que ele possa assumir esse patamar, ele precisa trabalhar mais no analítico, no estratégico, do que só no operacional. Em frotas corporativas, a rodagem mensal costuma ser muito mais intensa do que no uso privado e familiar dos veículos. Afinal, carro parado significa desperdício e baixa produtividade. E quando a gente está falando de manutenção, isso é ainda mais importante. E aqui, vale ressaltar que você não tem que atuar depois que o problema já aconteceu. Pelo contrário, a manutenção tem que ser preventiva. Não tenha dúvidas de que a manutenção preventiva é menos custosa do que a corretiva. Obviamente, a preventiva a gente pode prever. A gente pode, ao longo de um período, traçar um plano de manutenção preventiva e antever os custos em todo esse período. Já a ausência de manutenção preventiva leva a um maior número de manutenção corretiva, que é aquela manutenção mais custosa. Não só financeiramente, mas para a operação, porque nós não sabemos quando o veículo vai parar. Então, é importantíssimo que o gestor de frota tenha um alto compliance de manutenção preventiva. Ou seja, garanta que a sua frota seja 100% com a manutenção preventiva em dia, em prol de uma gestão de frota mais estratégica. Vimos aqui que é melhor prevenir do que remediar. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar no PGF, o Programa para Gestores de Frotas do Instituto Parar, e que já transformou a trajetória profissional de centenas de gestores de frota. Quer saber mais sobre o curso? Então, coloca seus dados no link que vai aparecer aqui no vídeo. E no quarto episódio da nossa websérie, a gente vai falar sobre como você pode gerenciar os custos da sua frota. Não perca!